Bom galera, antes de começar o vídeo, eu vim aqui dizer pra vocês que o vídeo não ficou muito bom, ele deu uma cortada, a gravação não saiu muito legal, mas mesmo assim eu resolvi trazer porque a partida ficou legal. E o áudio também saiu um pouco baixo, porque eu tô gravando o PS4 com a ajuda do meu amigo Rodney, valeu Rodney pela ajuda, e ele tá jogando do Xbox, então a gente não conseguiu fazer uma parede de áudio, então a gente gravou em cima do jogo, mas o vídeo ficou legal, ficou interessante, vejam o vídeo aí, tamo junto. E aí E aí E aí E aí E aí Então eu vou jogar de Tilo e Sniper, aí entra aqui Aí eu ia pedir para você jogar de pele guiado e com o máximo na hora de entregar o dinheiro Mas... vai ter que ir na hora de passar para o dinheiro, não é? Sem problema, vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse Recon aqui e focar no dinheiro e no cara, tá ligado? Isso é bom na bala pelo menos, não é? Mais ou menos Vamos ver o regaço que ele faz aqui Olha o cara ali, tá indo com o Recon ali, tá vendo o cara caindo ali ó Na nossa frente Eu achei que fosse igual o Recon ali, tá ligado? Não, esse tipo já começa com a fazenda, vai pra caramba aqui Já vai lá pegar o Recon falar e eu vou ficar ficando isso aqui Vamos pegar lá Já tem neve cheio da zona aí, galera Vai curtir esse modo aqui, mano Vamos lá para a próxima área e assegure o perímetro Vídeo 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 Abre o mapa, você vai ver um símbolo de cara com dinheiro Esses caras aí, a gente tem que roubar o dinheiro deles, tá ligado? Vem cá Vem cá Vem cá Contrato concluído Inteligência assegurada Bora roubar o dinheiro de alguém, vamos arriscar Vamos arriscar, vamos arriscar, roubar o dinheiro de alguém Vídeo 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 Olha o cara que tem que pegar aqui Guardar a guarnição Logo Pegamos o dinheiro Vamos entrar para a abrilha, entende você? Vim cá 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 Quem fizer um milhão primeiro, acaba a partida, entendeu? Tem um porquinho no mapa, eu vou marcar ele aqui pra nós ir lá. Tem um banco aqui, se precisariam fazer um depósito. Nós vai lá colocar esse dinheiro lá, vamos lá. Vem comigo, dá guarnição pra mim, vem. Bora. Vamos a pé mesmo. Não curte jogar 12 não, mano. Olha o cara caindo ali, ó. Soldado inimigo a caminho. Então, a 12 é mais pra perto. Eita porra. Olha o cara aqui, ó. Pega, 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 pega. Deixa eu colocar um escudo aqui, dá uma guarniçãozinha aqui, pra abrir o aí. Soldado inimigo a caminho. Olha o cara tá voltando, hein, mano. Olha pro céu aí pra nós aí. Olha pra frente. Já puxa aí no porquinho ele, pra nós que eu vou ficar escondido aqui, porque eu tô com mais dinheiro que vocês. Pra nós não perder essa grana. Vamos tentar ficar uma poluição boa. Segundo, primeiro. Dá minha cara pro munição. Que parada. Ó, vou pegar uma fumaça. Mas já vem pra cá, já depois tá o dinheiro, né? Segura o quadrado aqui, ó. E agora eu vi. Bora. Tem cara aqui. Cai, cai, cai. Tem problema, o dinheiro nós já guardamos. Não dá nada, não. Caralho, levou nós dois. Entendeu mais ou menos o que, mano? Tá, mas é... Obrigado. Obrigado. Vamos lá. Indo por esse caminho. Pegar ali o... Tem cara que eu achei da grana ali. A carga tá a bordo. Fechando a ordem. Carga de combustível. Não rouba o dinheiro, né? Eu vou mexer no... Marcelo. Cheio. Volta aqui já. Que o cara do dinheiro tá aqui. Ah, não, mano. Mas eu vou... Tem que meter... Mexer na... Nas armas. Colocar... É, aqui você pode jogar... E como eu tava jogando mais no Atamata, mano... Eu deixo a MP7, que é o jeito de se sentar lá, com o prédio estendido, por exemplo. E assim, claro, é a luz. Viu? O que você tá? Tô pegando isso aqui, tá? Tô chegando. Vou invadir a casa aqui, só que sozinho é embaçado. Inimigo chegando na AO. Caraca, o dinheiro tá aqui em cima, esse vagabundo. Eu vou subir. Consegue cair em cima do prédio? Peraí. Tô subindo. Pela escadaria. Soldado inimigo a caminho. Tô vindo o papo. Você tá aqui? É o caso. É o cara. Morreu? Pegou o cara? Não. Não. Ué, o cara não jogou assim, não. Matei. Boa, pega o dinheiro dele. Tô em décimo, top 10. Pegou o dinheiro? Peguei. Boa. Filha da mãe. Vim aqui, vim aqui, o cara colocou uma mina aqui. Vai pegar eu, pegou eu. Sobe aqui. Ou então fica no prédio que eu vou cair em cima do prédio. Filha da mãe, cara. Fala pelo que eu não. Barulho desse não. Se você subir lá em cima, os caras tá lá em cima. Mas eu vou tentar cair em cima do prédio agora. Não é capaz de cair na louca. Pode ver que já dropou dinheiro no mapa. Abra o mapa pra você ver. Tu viu? Opa. O cara roubou todo o seu dinheiro, louco. Tá ouvindo? Tô. Vou cair aqui e ruxar aqui no cara aqui. Caraca. Já vem aqui, já vem aqui, já vem aqui, já vem aqui. Dá respawn, mano. Toma, deitei um. Vem cá, vem cá, vem cá. Soldado de inimigo a caminho. Deitei dois. Maldito. Estão perdendo muito tempo com esses caras, mano. Você já conseguiu chegar no prédio? Tô no prédio, já. Vou tentar cair lá em cima de novo e roubar o dinheiro do cara. Mas estamos em sétimo, mano. E vamos tentar pegar o dinheirinho que tá no mapa, que dá muito dinheiro, mano. Essas caixas com dinheiro que dropa no mapa. E a gente tem que depositar essa grana aí, porque se a gente tá morrendo, a gente perde uma parte, tá ligado? Tô tomando tiro pela porta, mano. Tô junto com você. Já tem gente na minha porta. Vou esperar o cara cair. Boa. Deitei um. Onde você tá? Ah, caí, mano. Que droga, velho. Deitei um, mas o outro me levou, mano. Bruto, tem tudo, cara. Tenta não morrer. Tenta não morrer. Tô me quinto. Precisa acabar a partida, já. E aí, morreu? Tô me quinto. Vou botar essa bobagem, não vou te chegar. Ficou prorrogado. Tô me em sétimo, mano. Ah, mano. É, então fez o cara em cima, irmão. Tentar fazer o meu melhor aqui. Nossa, o cara saiu com o dinheiro, mano. Olha o céu. Entendeu? Não. Tô me em terceiro, velho. E o cara pulou com o dinheiro, mano. Cheio da guerra. Deitei um. Chegando na A.O. Vem cá, vem cá, vem cá. Tá. Tenta aqui. Tomei primeiro, mano. Inimigo chegando na A.O. Mano, vou botar. Boa. Peguei. Inimigo chegando na A.O. Não, 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 não. Matou. Pegou? Matou? 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 Eu acho que matei. Boa. Pega tudo o dinheiro que tá aí, mano. E vamos cair aqui, ó. É, nesse porquinho aqui, ó. Pra gente entregar o dinheiro. Tem um banco aqui, se precisarem fazer um depósito. Pega toda a grana que tá aí e pula do prédio. Tô junto com você. Pode pular, pode pular. Tá lá no porquinho, lá onde eu marquei, lá. Vem cá, vem cá, já. Paltou o insight, peraí, ó. Ah, vi, 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 vi. Ai, tomei. Ai, tomei. Joga uma fumaça aqui, fumaça aqui. Não. Tomei, tomei, tomei. Pode ir. Pega meu dinheiro ali atrás. Pega meu dinheiro. Nossa, isso é mais cara, louco. Nossa. Tomei primeiro. Nossa, velho. O mal do que é PT, mano. Mas da hora. É zica, né, mano. Mas é divertido pra caramba, mano. O foda. O foda que nós vamos cair em outro lugar agora, mano. Mas dá pra nós catair esse dinheiro ali, mano. Vamos ali cataar esse dinheiro ali, ó. Ah, eu sou esquerda, eu sou esquerda. Eu sou esquerda. Tem um... Máquia. Vou buscar por aqui perto. Aqui, ó. Ah, bom ali. É. Cuidado, deve ter gente, hein, mano. Vai acabar o tempo. Pega esse dinheiro e nós voltem primeiro. Deixa... Ah, vou roubar deles, mano. Não morra porque eu não perdi mais dinheiro. Tô vendo o cara. Boa. Olha no céu. Putz, cara, eu vou mais dois, cara. Que nubada, mano. Ah, velho. Não, mano. Mas eu matei dois aí. Não, pareceu mais. Mas ela tá em segundo. A proporção tá boa. Ah, velho. Terceiro, mano. Tá bom, mano. Tá bom. Jogou bem pra caramba, mano. Mas você entendeu esse dinheiro agora, né? Dá, mas eu... Você anda com qualquer coisa. Eu ando com a... Eu e saber dele e não primeiro. Eu... 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 Obrigado.